A Série B terminou e na última rodada foi o drama, fizemos uma defesa simplesmente espetacular, a melhor da Série B, mas não foi o suficiente, o time não venceu, a gente ficou no empate e o Atlético Goianiense 1x0 no Criciúma conseguiu nos passar na última rodada. Aí trocando uma ideia aí com o nosso goleiraço mano, o Gera mandou o papo reto, ele disse pro Garra, o Gera pra quem não tá ligado é a lenda do canal aqui no Gol e ele é conhecido sim do Garra, ele trocou uma ideia e falou, ô Garra o negócio é o seguinte cara, jogar mais uma temporada aí na Série B não vai ser bom pra gente, muito menos pra sua carreira, então faz o seguinte, não me copia, eu fui pra Série A, você tem que ir primeiro pro futebol europeu, pra pegar experiência e quem sabe depois voltar pra Série A com tudo, vai pra Europa, vai pra um time aí bem modesto, pega as manhas de como é ser um grande goleiro e depois volta com tudo pra um gigante do campeonato brasileiro. Então mano, vamos ver se vai pintar oferta. E olha só o rei da América, o melhor da América do Sul na temporada, Facum Torres. Em segundo ficou o Arrascaeta do Flamengo e o Gonzalez do Coquimbo Unido do Chile na terceira posição. Aniversário dele, 18 aninhos aí pro Garra, ainda não revelou o verdadeiro nome, mas isso aí mano, foi a nossa evolução nessa temporada. Subimos dois pontos em overall, adquirimos habilidade de reposição baixa de goleiro, especialista em pênalti e de pegador de pênalti. 32 partidas disputadas com a camisa do Botafogo. Subiram o Vila, o Juventude, o Mirasol e o Atlético e caíram aí pra segunda na Cuiabá, Goiás, Cruzeiro e o América, dois times mineiros. Então vamos lá, hein, abriu as janelas de transferências, no momento não tem oferta. Adiantando um pouquinho aqui, na temporada surgiu a primeira oferta e o nosso agente negociou com o Bochum. O Bochum é um time alemão e eles estão metendo 2 milhões em um contrato até 2024. Aqui a data é errada, mano, estamos em 2021, é um contrato então de 3 anos pra jogar no futebol alemão. Mas será que o Bochum tá na Série A na Bundesliga? Então sim, como o futebol europeu começa em uma data adversa da Série A, lá tá praticamente aí no segundo turno. E o Bochum simplesmente é o Lanterna, mano. A gente vai assinar um contrato com o time Lanterna da Bundesliga e muito Lanterna. Mas cara, olha que surpreendente. Borussia Dortmund é o penúltimo colocado. Que campeonato louco! O Bayern tá disparado na liderança com inacreditáveis 20 pontos à frente do segundo. 21 pontos pra ser mais exato. E dá uma conferida como tá o time do Bochum. Olhando pra nossa posição, né, que é onde a gente vai disputar, temos um adversário pela primeira vez com o overall superior. O Michael Wester, ele tem 33 anos de idade e 1,98m e 76 de over. Com contato físico ali sendo o melhor, 85. E ali no banco de reservas tem o Gravy, 62 de over. É um jogador novo, né, um goleiro de 20 anos. E aqui embaixo nos suplentes, né, nem no banco de reservas, mas um veterano de 33 com 66. Então, mano, a nossa disputa vai ser sim com o Wester. Vamos ver se a gente vai realmente topar. Vamos até o último dia dessa janela e aguardar pra ver se não aparece uma outra proposta. Nosso contrato aí com o Botafogo de Ribeirão Preto vai até o final dessa janela, né, até o dia 31 de fevereiro, 28 de fevereiro. Não, na verdade, 31 de janeiro. Então, cara, olha só. Temos dois jogos aqui, ó, da primeira fase da Copa do Brasil. E se passar, a gente tem um segundo até aguardar as ofertas. Vamos jogar ali, vamos despedir do Botafogo. Tentar ir muito bem e que, de repente, né, chame a atenção de um outro clube. Se tá amando, tá curtindo a série do Goleirão Garra e tá na expectativa dessa segunda temporada, o que será que ele vai arrumar aí no futebol europeu? Ou, de repente, aparece aí uma pro futebol sul-americano ou até mesmo pro brasileiro? Não sei se a gente possa aceitar ainda, mas o fato é que nesse episódio a gente já vai assinar com um novo time. Desce o pau no like e se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e se curta em Futebol Mobile. Dá uma conferida no Geração Gamer 2. O link tá aqui embaixo na descrição. Não perde tempo que tem muita série maneira rolando por lá. DLS 23 e FIFA Mobile. Eu não sei se vocês perceberam, mas o jogo aí da primeira fase da Copa do Brasil é justamente com o time que nos tirou a vaga da Série A. Olha o recuo de bola, mano. Tu quer me matar do coração. O maluco quase faz gol contra, velho. Vamos lá, Garra. Abre essa jogada na qualidade dessa canhotinha. Aí o Bruno Tubarão. Tô achando maneiro essas saídas de bola aí do Garra, porque lá no futebol europeu, jogador, mano, goleiro, é tipo da linha mesmo. Os caras têm que saber jogar com os pés, principalmente pra fazer um pivô. Aliás, fazer não, né? Um líbero, pra quando tiver aí no mano a mano. Tem bola levantada, vai sobrando. Tira a defesa do Botafogo. E vamos chegando aí pra quem sabe fazer um a zero. Olha a batida, passando, tirando tinta da trave. Nesse lance aí dá pra perceber como o goleirão Garra tá, mano. Mano, ele tá muito sangue frio. Bola veio ali no perigo, a gente já defendeu e sem medo do atacante. Tem chegando aí o Vico, Vico Duarte. É perigo de gol, é o Atlético Goianiense no chuveirinho. Nosso time teve uma boa chance ali, não fez. Mas o Atlético também ainda não criou uma grande, né? Mas tá pressionando, tem mais posse de bola. Inclusive agora pode ter o chute! Meio pegando com a perna direita e com a mão direita o Garra defende. Aí o Atlético Goianiense encontra espaço. É o último lance do primeiro tempo, do segundo tempo, né? Vai acabar o primeiro jogo no nosso mando de campo. Mas aí o Juizão encontrou uma falta aí inexistente. E tá aí, né? Deram a falta pro Atlético. Será que o Shailon vai mandar direta ou na área? Ele bate direta, mas tentou, foi um chuveirinho, né? Ela veio na mão do Garra, fim de papo 0x0. Aí a gente vai lá pra Goiânia pra decidir essa vaga pra segunda fase. E até o momento não tem outra oferta a não ser a do Bochum. Bora lá então pra esse jogão no Antônio Ascioli. O estádio do Dragão. O estádio do Atlético Goianiense. Aí o Dragão vem chegando, é com o Moraes. Tenta carregar, já tá dentro da área. Dá um toquezinho sutil ali. Pode até chutar o Shailon! Bom, a gente não pegava nem a pau essa. Foi uma traulitada venenosa. E tinha alguns jogadores ali, tanto do adversário quanto do nosso time na frente. Tava difícil, né, véi? Vamos lá, vamos lá, Botafogo. Pra decidir essa vaga, passarmos aí de fase. Tem tabelinha, tá maneiro. Olha o chute! Bota o goleiro do Dragão pra trabalhar. Tabelinha, hein? Olha o Coutinho. Acabou falta, Juizão deu a lei da vantagem. Ainda bem, porque a falta era muito mais perigosa. Mas segue ainda o Atlético. Vai tocando pra lá, pra cá. A gente não consegue o desarme. Os caras estão botando o nosso time no bobinho. Aí o Gustavo, hein? Vai caprichar agora, assim, alguém vai lá e desarma. Só que chuta em cima do companheiro. Aí, mano, acontece isso. É bizarro, mas segue. Segue o Atlético tentando. Na pressão ali, o goleirão garra. Tá bem posicionado. Tá atento a todo tipo de lance. Principalmente, alguém armando um chute ali. Aí o Ayrton vai pra linha de fundo. Olhou pra área. Ameaçou o cruzamento. Mas conseguiu passar no drible, hein? Carregou, trouxe ela. Vai preparando o chute. Ah, mano! Bizarro, cara. Bizarro, véi. Cara, Felipe Viseu. Ele entrou agora. No finalzinho, mano, desse último lance. Ele entrou pra chegar ali e fazer o gol. E olha só. Eu fui pra um lado, ele chutou no outro. Aí deu um delay no salto, né? Depois que a bola já bateu na rede e voltou, que o Garra saltou. Precisamos correr aí em busca do empate. Mas é o Atlético que chega de novo. E aquele lance, eu não considero uma falha assim. Um frango do Garra, né? Porque realmente era um chute muito próximo. Era realmente complicadíssimo pra pegar. Ó, vem mais uma vez, hein, mano? No reta final da partida. Olha o Felipe Viseu! Foi lá no cantinho. O Garra saltou. Com essa derrota, a gente tá eliminado aí da Copa do Brasil. E agora sim, véi. Não tem mais partidas. E chegamos ao último dia da janela de transferências. E não teve mais oferta. É aceitar ou aceitar, mano. O Bochum tá mandando papo reto. E a gente vai lá pro futebol alemão. Vamos aceitar a proposta. Já estamos chegando, hein? Pra assinar o contrato com o clube alemão. Sabemos muito bem que o objetivo aí dessa primeira temporada, já chegando aí na metade dela, é evitar o rebaixamento pra Série B da Bundesliga. Vamos tentar dar o nosso máximo ali. Tentar pegar até vento. E torcer pro ataque também funcionar. É o que o Garra tá pensando na cabeça. Mas ele não vai dizer na entrevista pra não queimar os companheiros. E também a gente, mano, não ter uma expectativa tão ruim. Oi, ficou maneiro, hein, mano? Olha só, a estreia tá chegando. E a camisa ali do goleiro do Bochum, pelo menos o primeiro uniforme, achei bem bonito. Só que tá ligado, né, pai? Tá na hora de mudar esse visual. A gente ficou uma temporada inteira com ele. E pra estrear aqui no futebol alemão, vamos mudar radicalmente. Olha só o visual que ele arrumou agora, mano. Tranças esticadas. Tá lembrando muito o penteado que o Ronaldinho Gaúcho jogava. E dava muita sorte, pelo menos, no jogando na linha. Agora vamos ver com o nosso goleiro se ele vai pegar muito desse jeito. Se liga o nosso estilo, mano. Pra tentar evitar o máximo frio, ele já tá até com o braço encurvado ali e tá encarangando. Mas vamos ver assim, ó. Achei maneiro o estilo do nosso goleiro. Pela primeira vez, né, a gente fez um goleiro com o cabelo diferenciado dos últimos. Gera, garra, todos os caras vão ser diferentes. Seguimos ainda sem patrocínio de chuteiras e vamos usando essa aqui da Nike. O nosso paredão já tá dando a primeira entrevista falando sobre a insanidade que é sair da Série B de um campeonato brasileiro bem loucão. Onde a gente, mano, na última rodada não conseguiu acesso e agora está disputando a Bundesliga. Olha que o time jogou algumas partidas depois, né, que a gente tinha recebido a primeira oferta. O Borussia saiu da zona do rebaixamento. Se eu não me engano, são dois que caem e a gente tá aí na vícila, na lanterna ainda. Estamos a cinco pontos do décimo sexto colocado. O Bayern segue disparado agora com 22 na frente. Faltam apenas 14 jogos pro fim da Bundesliga. Primeira temporada já na pressão, mas de certa forma, véi, vai ser muito maneiro jogar num time que tá mostrando que é o pior da liga pra gente ser bem desafiado. Os adversários provavelmente vão chegar com tudo e olha só o que tem na última rodada. Encarar aí o melhor time da Alemanha. Como adquirimos a habilidade de especialista em pênalti, tá na hora de buscar mais uma. E essa vai ser de liderança. A gente quer no futuro ser o capitão do time e um dia que se a gente conquistar um título, vamos ser o cara que vai levantar. Pra essa habilidade aí, 40 dias a gente já adquire. E o auxiliar técnico já avisou que sim, o Garra é titular na próxima partida. Ah, é só um detalhe. A gente não conseguiu pedir o número porque chegamos aí no último dia da janela. Então vamos com essa numeração que eles nos deram e eu não sei qual. A gente vai descobrir no próximo episódio. Tamo juntasso e até a próxima. Curtam os dois vídeos da tela. Continuem no Geração Gamer e no Geração Gamer 2. Tamo junto!